O Botafogo pegou logo uma pedreira na estreia da Copa do Nordeste. Pela frente o Esporte de Recife, que conseguiu atrair um bom público nas arquibancadas do Almeidão, mesmo com a torcida pernambucana não tendo autorização de acompanhar a partida em João Pessoa. O jeito foi assistir o jogo sem as camisas do time. E foram os paraibanos que começaram melhor com o Geneudo. O Esporte respondeu, mas sem muito perigo à meta de Michel Alves. Até que aos 11 minutos, Miller aproveitou a falha da zaga do Leão para fazer 1x0 o Botafogo. O gol empolgou o Belo, que teve chance para ampliar com o Carlinhos. Mas ele demorou demais para finalizar. Mesmo assim, o Esporte era perigoso quando chegava ao ataque. Nesse quase, Durval empatou. Túlio de Melo tentou empatar de cabeça. E ainda teve tempo para Miller arriscar de longe, dando susto em Danilo. A vantagem botafoguense não durou por muito tempo. Já que aos 15 minutos da etapa final, Túlio de Melo não perdoou o vacilo da defesa do Botafogo. E deixou tudo igual, 1x1. O Esporte cresceu no jogo. Mas Joboy queria colocar novamente os paraibanos na vantagem. Daí veio de vez a ducha de água fria no Almeidão. Bola lançada na área e Richelli, no meio do caminho, balançou as redes. Era o gol da virada do Leão. O Botafogo parou. Não teve mais forças para nada. Melhor para o Esporte, que voltou para Pernambuco com 3 pontos na bagagem. A derrota sempre dói. O torcedor nos apoiou, a todo momento nos ajudou, nos incentivando. Acho que o jogo, o primeiro tempo foi nosso, a concepção que eu tenho. Tivemos chances para fazer até mais de um gol na equipe do Esporte. E no segundo tempo, o Esporte jogou. Nós buscamos, nos defendemos. Não tivemos algumas chances claras de gol, uma ou outra situação. Mas ficou o primeiro para um e o segundo tempo para o outro. E o Esporte foi eficiente em duas oportunidades na qual nós tivemos um descuido. E foi fatal. No primeiro tempo, a gente foi uma bela equipe. Uma equipe pega e rídea, marcando como time pequeno e jogando como time grande. Como a gente tem sempre feito nas partidas do Paraibano. E a gente não conseguiu impor no segundo tempo. Mas enfim, vamos deixar para a comissão técnica analisar. Vamos ver o que o Esporte tem que tomar para falar amanhã na apresentação de todo o elenco. Para que a gente possa, diante do River, enfrentar essa guerra. E conquistar esses três pontos que a gente deixou de desejar aqui dentro de casa.